Então gente, como que vocês estão? Eu tô indo ver um apartamento, hoje é tudo ou nada, porque eu tenho pouco tempo pra poder tentar resolver essa situação e vamos ver o que que vai acontecer, né? Estou tentando mais uma vez e é isso gente, isso é a realidade de Portugal, que você que tá no Brasil precisa começar a perceber que tem coisa errada, porque se tivesse tudo tão fácil como estão dizendo, não existia tanto sacrifício pra se conseguir tudo aqui como está tendo. Então a gente vai andar rapidamente e eu vou mostrar pra vocês o que que vai acontecer hoje e no final do vídeo eu falo se eu fui escolhido ou não. Vamos lá! Pode ser que eu deixe um pouco a música tocar, porque tá muito vento lá fora, tá gente? Então vamos seguir o fluxo, bora! Tchau! 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 Tchau, gente! Eu tô na parte central aqui, uma das partes mais caras de Lisboa. Aqui entra Marquês de Pombal, Estação Rato, toda essa região aqui, baixo acheado. É o que eu vou andar e tentar mostrar pra vocês rapidinho, né? O apartamento que eu vim dar uma olhada aqui e tentar a sorte. Vamos lá! Tchau! 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 And rabbits that don't know how To kill and conquer, to win and rule But it's what we learn at school We don't worry about seas We decide Look, there's this one in Paulista Look at that cool We're going to walk, but we're going to walk faster Look at that Very nice I'm a stupid one here So we're going to walk Look at this one Look at the most bad guys The most in the world of them Look Canto Saldanha Picouas Marquês de Pombal Rato I'm going to walk this part Check you out It's my eye Let's go Let's go A grandeza, a minha conclusão é que tudo é um mal. A grandeza, a grandeza, a grandeza, a grandeza, a grandeza, a grandeza. A grandeza, a grandeza, a grandeza. A grandeza, a grandeza, a grandeza. Mas isso é necessitação para as ideias. Vamos lá. 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 Bom gente, eu desisti de continuar gravando porque eu fiquei bem irritado, porque eu não sei agora o que vai acontecer, né? Eu vou ter que esperar, né? Para poder saber se eu vou ser escolhido ou não. Tchau. 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 Tchau.